Mua! 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 Star! Olá! Aqui! Aqui em cima! Uau uau! Estar! Acorda! Mua! Mua! Estar! Acorda! Acorda! Mamãe? Isso, bebê. Nós estamos em Chacarés? Estamos, sim. Estranho. Eu estava com o Marco, mãe. Eu... eu estava segurando ele. Eu sinto muito, meu amor. Star? Olha! Você conseguiu. O seu plano funcionou. Todos estão livres da mágica agora. Hooray, Star Butterfly! Oi, Sapo Musculoso! Venha. Vamos voltar. Eu estou livre! Pode preparar os meus músculos. Minha filha favorita. Você está bem? Sim, papai. Eu estou bem. Olá! Porcaria! Meu cavalinho quebrou! Levanta, seu estúpido! Levanta! Porcaria! Mina! É melhor parar. Isso é minha culpa. Deixa eu te ajudar. Você não está bem. Você queria que fosse sua culpa! Nós fizemos um juramento à Rainha Solária! Oh! Quer saber? Você pode se livrar de mim. É tão fácil! Mas a melhor coisa é que eu nunca terei ido embora! Porque eu tenho boas ideias! E acontece que boas ideias costumam ficar pairando como um pão fedorento! Até mais, capachos! Tchau, tchau! Quem vem comigo? Oh! Eu gostaria de ir com você. Pra onde vamos? Pra floresta! Eu... Acho que vou ficar aqui mesmo. Acho que eu não estava tão cheia de ódio quanto eu pensei que estivesse. Star, eu preciso me desculpar por tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Ou se isso é possível. Mãe, pode parar. Que momento! E normalmente quando uma rainha estraga tudo nessa família, coisas acontecem com elas. Quer dizer, tudo que a Eclipsa fez foi se apaixonar e olha o que fizeram com ela. Mesmo que não sejamos mais rainhas, nós ainda podemos decidir que tipo de família queremos ser. E eu quero ser o tipo de família que quando a mãe comete um erro, nós damos um jeito. Ok, já passou, já chega de choro. Eu tenho que ver os meus amigos. Ah, e mãe, as marquinhas nas bochechas sumiram. Bom... Espere, como é? Deixe-me examinar o seu rosto. Então, Lua, você colocou Star no jardim de infância ou foi direto ao combate com espadas? Hum... Um pouco dos dois, na verdade. Ah, acho que é isso que faremos então. Precisamos de mais moças como ela. Tchau.